É o seguinte, eu tô falando que hoje o problema tá forte, você vai ter que revelar um segredo pra ele. Eu vou revelar. Presta atenção, é isso que você quer fazer. É isso, não dá mais pra esconder. É isso que eu vou fazer. Já tá feito, não tem como voltar atrás. Você vai ter que aguentar. Porque por um lado você foi muito egoísta. É isso mesmo que você quer. É isso mesmo, João. Muito bem. Ela vai revelar, mas eu quero chamar primeiro a Isabel, que tem uma revelação pra sua irmã. Isabel, pode entrar, Isabel. Bom dia. No microfone, Isabel. Tudo que você vai conversar comigo, bom dia. Bom dia. É tudo no microfone. Senta ali, Isabel. Ali, ali, Isabel, por gentileza. Isabel, é verdade o que você vai revelar pra sua irmã? É verdade. Você se responsabiliza. Sim. É isso mesmo que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Você sabe do problema grave que a sua irmã vai sofrer com o que você vai revelar. Sei sim, mas ela merece. Você viu que até agora só teve coisas fortes, como o seu caso também é. E o desse casal, então, vocês vão ver. Que loucura que vai ser. É Tchemi. 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 Pode entrar, Tchemi. Bom dia. Um prazer em conhecê-la, Tchemi. Tchemi, senta ali em frente à sua irmã. A sua irmã procurou o programa, Tchemi, pra revelar um segredo a você. Aqui está, Isabel, conversa com a sua irmã. Então, Tchemi. Eu acho que você, assim, dá muito trabalho pra família. Dá muito trabalho. Você veio aqui pra me falar isso, que eu dou trabalho. Sim, eu vim falar, sim. Como se você já não falasse todo dia. Eu falo porque você dá muito trabalho pra mãe, pro pai. Você é um peso na consciência de toda a família. Porque você é santa, né? Eu sou santa, sim. Você é santa que não faz nada. Em vista de você, eu sou muito santa. Minha filha, eu sou bem diferente de você. Eu sou responsável, você é folgada. Eu não sou folgada, eu estudo. É sim, muito folgada. Você estuda? Você nem estuda direito? Estudo o dia inteiro, você não está em casa. Eu trabalho. Eu sou responsável, você não. Você é folgada. Eu não sou folgada. É, dá trabalho pra mãe, dá trabalho pro pai. Trabalho com o quê? Eu estudo. Estuda nada, você fica enrolando, nem arruma as coisas que a mãe fica pedindo pra você. Essa quer que arruma o seu quarto também? Claro, porque eu trabalho. Você não faz nada, você trabalha todo dia. Você chega em casa e não lava o copo. Não faz nada, não dá dinheiro pra mãe. Claro que eu dou. Você é que é folgada e não dá... Se eu guardar roupa, é onde guarda todo o seu dinheiro. Guarda mesmo, porque você é uma folgada e você então deve pegar, né? Porque se você sabe... Eu não quero pegar, não é do seu dinheiro que eu tô falando. Eu tô falando das suas roupinhas, que você gasta seu dinheiro só com isso. Eu gasto, por isso que eu trabalho. Pra ajudar a mãe, que é bom não, né? Eu ajudo também, só que a mãe... A mãe não ajuda, não ajuda nada. Não ajuda, nunca ajuda. Nunca ajuda. Eu estudo, quando eu trabalho, eu vou ajudar. Você não lava nem uma louça? Eu lavo o que eu como, minha filha. Nem o que você come, você deixa na mesa as coisas. Você não tá em casa, você não tá em casa. Eu não sabia o que você tá falando. Quando eu tô, eu vejo isso. Ah, você vê isso? Imagina quando eu não tô. Ah, imagina quando eu não tô. É claro que é. Parece que você é sonsa, garota. Sonsa é você, que não ajuda a mãe, não ajuda o pai. Nosso pai fica brigando por causa de você. Desde pequenininha que eu vejo isso. Não é por causa de mim que eles... É por causa de você, sim. Não é, nunca foi. Nunca foi. Claro que foi. Eu não faço nada, não dou motivo pra eles brigarem por minha causa. Tá, você é o único motivo das brigas dos nossos pais. Não sou motivo pra briga nenhuma. É assim. Não sou. Claro que é. Ai, João, ela é muito sonsa. Vocês moram juntas? Moramos juntos. Infelizmente. Vocês moram em frente? Como é que é? Infelizmente, ela dorme no meu quarto. Eu tenho um quarto, ela tem um quarto. Só que ela é assim, ela é folgada. Tem você, ela... E nossos pais. E os pais de vocês. Isso. A mais velha é você. Sou eu. Isabel, Isabel, me diga uma coisa. Esse segredo que você vai revelar pra sua irmã, você sabe que é uma coisa que vai deixar ela arrasada. Do jeito que ela é, acho que ela nem vai ficar arrasada. Ela é preguiçosa. Ela sempre me maltratou, João. Não sei o que pode me surpreender aqui. Ela não é. Você lhe parece irmã. Ela sempre... É por causa dela. Por causa dela, ela nunca me tratou como irmã. Nunca. Ela sempre me maltratou desde pequena. Mas é porque ela não merece. Desde pequena. Ela não dá motivos. Desde pequena. Desde quando eu era pequena e não entendia nada, ela sempre me maltratou. Rasgava as minhas roupas, escondia as minhas coisas. Sempre foi assim. Ela tem inveja de mim, João. Não tenho inveja de você, não. Ela tem inveja. Não tem inveja de você? Coitada. Ela tem inveja de mim. Sou melhor que você, filha. Melhor que mim em quê? Em tudo. Porque você não... Quando ela nasceu, você tinha 11 anos. Isso. Você sabe que é uma diferença minha para uma das minhas irmãs, 11 anos. A mentalidade dela não é essa daí. É sim. Eu sou responsável. Ela é a criança da família que causa todo o problema da família. Eu não sou criança. E o seu pai? Eu tenho mais maturidade que você. Sem nada. E os seus pais? E os seus pais? Como é caro isso? Então, eu só vejo assim. Eles brigando desde pequena por causa dela. Mais por causa dela. Eu não dou trabalho porque eu trabalho. Eu não fico assim, muito assim, em casa. Ela está com falta de atenção. O que eu vejo, ela fica brigando. Ela está com falta de atenção. Porque os meus pais fazem tudo o que eu quero. É porque ela é assim. Ela como ela é mais nova? Eu sou filha caçula. Eles fazem tudo o que eu quero. Mas não é questão de ser mimada. Entendeu? É porque como ela já é maior, mais velha, eles não têm essa mesma preocupação. Entendeu? E agora ela fica com essa inveja. Mas, avô, você acha que a tua irmã tem inveja de você? Claro que não. Eu vou ter inveja dela? Ela implica com tudo. Ela tem ciúme dos meus pais comigo. Olha, te prepara. Porque a sua irmã, se você acha que ela tem inveja tua, eu não acredito que o irmão possa ter inveja de outro irmão. Não tenho inveja dela. Eu não acredito. Eu não acredito. Primeiro que ela é horrorosa, né? Agora, preste atenção numa coisa. Você vai tomar um choque com o segredo que a tua irmã vai te revelar, que é impressionante. Ela vai te revelar agora. Eu odeio ela. Eu odeio mesmo. Tá vendo? Ela assumiu que odeia. Ela me odeia. Você assume que odeia ela. Ela sempre falou isso. Eu odeio mesmo. Se tiver outra palavra mais forte que isso, eu ainda acrescento ainda. Que isso? Porque eu não gosto dela mesmo. Ela é tua irmã? É um sentimento medíocre para pessoas medíocres. Como ela. Eu não consigo odiar. Ela nem sabe o que tá falando. Ela nem sabe. Eu sinto pena dela. Olha a cara do auditório, a expressão do auditório. A única coisa que eu posso sentir dela é pena de uma pessoa assim. Eu fico imaginando seus pais vendo isso. Ela é ruim, é uma ruimidade. Eu odeio ela mesmo. Eu fico imaginando seus pais vendo isso. Eu odeio ela mesmo. E ela quer falar alguma coisa de mim. Você odeia tua irmã? Olha o tipo de pessoa que ela é. Se tiver outra palavra mais forte, eu ainda acrescento. Olha o tipo de pessoa que ela é. Eu tenho mesmo raiva dela. Mas o Isabel, o que é isso? É tua irmã, Isabel? Então, é minha irmã, mas eu não gosto dela. Isabel, eu não gosto. Ela é um inimigo, você é tua irmã. Ela me dá muito trabalho. Ela é a causa da... Ela não fica em casa, ela não fica em casa pra falar. De final de semana sai, fica com o namorado dela. Eu não fico saindo como você, filha. Eu saio de final de semana. Irmã, né? Que diz que é a irmã que odeia. Eu tô impressionado. É, lamentável a gente ver esse tipo de relacionamento entre irmãos. E quando a irmã agora souber o segredo dela, então piora aí. Nossa, vai ser terrível. Que coisa, gente. Você é sua irmã. Eu falo e nem... Isabel, você é irmã. Eu não tenho dói falar, não. Ela fica, sabe, a cada coisa... Não sei se é porque eu sou mais bonita, sou mais simpática, porque simpatia, ela não tem nada, né? É porque ela é uma palhaça, assim. Porque ela tá fazendo palhaçada. É o meu jeito, eu sou simpática, eu sou mais responsável. E ela não, ela não é séria. Ela fica de cara feia pra todo mundo, entendeu? Ela não se trata, só que a cara feia dela é pra todo mundo. Não, é porque ela gosta de fazer brincadeira, é porque ela tem que fazer a animação, porque ela é palhaça, né? Eu não sei como o namorado dela aguenta. A palhaça das festas é uma palhaça. Porque olha, tem uma rapugenta dessa. É demais. Eu não sou rapugenta, eu sou responsável. Hoje o que não falta é segredo pra revelar aqui. É demais. Bom, eu fico impressionado. Palavra de ordem. Mas ainda fico com seus pais vendo isso tudo. Isabel, pode revelar seu segredo pra sua irmã. Olha o que vai acontecer. É que você é meia irmã, você veio de uma relação horrível. Por isso que você é horrorosa. Porque o pai fez coisa errada e você veio desse fruto errado. A mãe que sofreu muito com isso. Porque como é que é o negócio? Ela não é filha da sua mãe? Não, não é. Ela tá mentindo, ela tá mentindo. A minha mãe tratou ela muito bem, mas só que ela acha que é filha, sim. Porque ela não sabe, né? Agora que eu tô falando pra ela. O segredo que você tá revelando pra todo mundo. É que a minha mãe não é a mãe dela. É só do pai. Mas por isso que tem as brigas em casa. Porque eu escutei... Ela foi gerada de uma relação do teu pai com outra mulher. Isso, com outra pessoa. Isso, com uma pessoa aí que eu nem sei quem é. E você acha que a mulher dizia isso pra ela em público? Ela merece, porque ela é a causa da briga dos nossos pais. Minha mãe jamais falaria isso. Eu não tô acreditando, João. Eu não consigo acreditar. Eu falo. A minha mãe nunca me tratou com nenhum... Eu guardei isso já há muito tempo. A minha mãe nunca me impôs nenhuma diferença dela. Pois sim, porque... Ela não é filha da sua mãe. Não é filha. Ela tem inveja porque a minha mãe fica brigando com o pai. Isso, do pai. Por isso que a nossa mãe só vivia brigando com ele. Por causa dela. Ah, quer dizer que você não gosta dela também porque a sua mãe vive brigando. Com o nosso pai. Eu não gosto de ver briga. Porque eu não gosto das coisas certas. Por causa dela. Por causa dela. É só ela que é a causa. Mas qual é a relação com a tua mãe? Minha relação com a minha mãe é ótima. Não é nada. Ela é um peso. É isso que eu tô falando. Ela não ajuda a mãe. A mãe reclama. Ela fica doente. Ela não reclama. Esse era o motivo a mãe pra você tratar bem a sua irmã. Não, ela tinha que ajudar mais a nossa mãe. Porque ela não ajuda. Que não é a mãe. Porque eu sou a filha da minha mãe. E eu ajudo muito a minha mãe. E ela não ajuda. Eu acho que o que a minha mãe fez por ela. A minha mãe fez por ela. Ela devia pelo menos agradecer. Porque ela não é a filha da minha mãe. Ela é só do meu pai. Peraí, peraí, peraí. Mas você não pode fazer essa discriminação. Doutor, o senhor que é psicólogo explica isso melhor. Porque eu, minha cabeça não entra nessas coisas. Então, são várias acusações. Muitas coisas ditas e não ditas. Eu também acho que pelo fato da sua irmã. Não ser a sua irmã de pai e mãe. Você deveria tratá-la melhor até. Porque, de repente, ela nem conheceu quem é, na realidade, a pessoa que... Ela não vai querer saber quem é a mãe dela. Pois é, justamente. Ela me acha com o pai. Eu acho que a mãe dela é parceira com ela. E ela disse que ajuda a mãe e tal. Então, eu não sei até onde está a inveja e até onde é a realidade nessa história. É uma coisa muito louca. Olha, eu acho que foi uma crueldade você falar isso para ela na televisão. Falava de uma. Mas, mãe, vocês são irmãs. Eu não vou meter na família de ninguém. Porque, vem cá, você deve ter uma conversa com a sua mãe e com o seu pai. Viu? Independente da sua irmã. Né, doutor? Você precisa de ajuda também. Ah, se você precisar de alguma coisa, doutor, eu te ajudo. Porque, se isso for realmente verdade da parte dela, ela vai precisar de ajuda. É verdade, é verdade o que você falou. É verdade, porque eu vi já a mãe brigando com o pai. Aí, ela jogava na cara. Eu vi isso quando eu era adolescente. Aí, eu guardei, porque eu fiquei com medo da reação também dela. Mas, agora, eu acho que ela merece. Bom, eu acho que ninguém merece. Mas, em todo caso, ela não tem culpa de nada. Erro dos outros, erro de pai. A filha não tem nada a ver com isso. Ela não pediu para nascer.